Olá, sou o Rogério, minha esposa Fernanda. Nós temos uma empresa de consultoria e nós atuamos na área da segurança alimentar. E este final de semana a Fernanda me deu um presente. Nós fomos fazer o curso da Mayara Vale. Fomos juntos. E como que foi, Fê? Foi ótimo, ótimo. Superou as nossas expectativas. Eu já sabia que ia ser muito bom porque eu conheço a Mayara por vídeos, assisto todos, acompanho ela nas redes sociais, mas este final de semana foi um divisor de águas na nossa vida porque além da parte técnica, ela mostra o lado humano, a parte pessoal nossa, não só como lidar com o cliente, mas a nossa parte também, que a gente precisa ter um autoconhecimento. Isso foi de extrema importância para a nossa vida. Então a gente está com as ideias aqui na mente, para colocar tudo em prática, com a nossa mente fervendo, né? Muitos planos, muitas ideias. Muitos planos, porque eles colocaram isso para nós. Eles provocaram isso para nós. Equipe Mayara Vale, nós temos muito, muito a agradecer a vocês, tá? A gente espera estar sempre juntos com vocês porque com certeza vai enriquecer muito mais o nosso lado profissional e pessoal. E você profissional que está começando agora ou que já há alguns anos já está na área, vale muito a pena. Faça o curso da Mayara Vale que vocês não irão se arrepender. No primeiro dia eles já irão te surpreender. Beijo pessoal, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.